Hoje eu vou te ensinar a configurar o seu OBS pra você gravar vídeo-aula, gameplay, tutorial, o que você quiser. Vem comigo que agora esse vídeo tá muito completo e no final eu vou mostrar as partes mais importantes da configuração interna do OBS, que é o que faz toda a diferença. Vambora! Agora estamos aqui no site do OBS Studio, é só você entrar no link que tá na descrição, escolher o seu sistema operacional Windows, Mac ou Linux, e aí você pode só ir clicar aqui em baixar instalador nessa parte azulzinha, veja se a versão tá essa ou tá mais atualizada, provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo já não vai estar mais na 29.0.2, talvez seja mais atualizada, é só você baixar, iniciar o programa e seguir o passo a passo. Se você já tem o programa baixado, é só pular pra próxima parte. Bom, tô aqui no OBS já com o programa baixado, é assim que ele vai aparecer pra você. Antes de tudo eu quero te explicar o que é perfil. O perfil é basicamente você dizer pro OBS o que vai ser a resolução, bitrate, qualidade, áudio, tudo que você quer configurar pra você poder fazer a sua gravação ou a sua live. Eu mesmo tenho vários, tá? Tem um perfil pra gravar vídeo, tem um perfil pra gravar vídeo na vertical, um perfil pra fazer live na Twitch, que é onde eu faço live, e um perfil pra fazer live no YouTube quando eu faço. Então, você pode criar quantos perfis você quiser e quantas cenas você quiser. O perfil é a parte interna, né? Clicando aqui em configurações, você vê tudo isso aqui que a gente vai falar mais no final do vídeo, que é importantíssimo, sem isso aqui a sua gravação vai ficar horrível. Então fica até o final pra você ver essa parte que é a mais importante. É onde você manda, o perfil tá sempre ligado nas configurações, então preste atenção. As cenas são as cenas que é tipo assim, vou mudar pra você ver, tá? Cena que eu faço live na Twitch. Olha só como tá bem diferente já. Já apareceu aqui a minha câmera, tem a borda da webcam. Agora a cena que eu uso pra gravar meus vídeos. Percebe que tem a minha webcam, a borda da webcam, tem a minha tela do PC. Mas enfim, é só pra você entender mais ou menos como funciona. Vou voltar aqui pra nova que eu fiz, que é o teste. Você pode ter quantas você quiser. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo aqui, que é ensinando como você pode configurar mais de um perfil no seu OBS. Pra você configurar ele, pra você ter, por exemplo, um pra gravação, outro pra live, como eu acabei de te mostrar aqui. O link tá aqui no card, isso ajuda muito, muito. O OBS fica muito mais leve, o PC fica muito mais leve e você consegue organizar muito melhor o seu trabalho. Então agora vamos pra configuração de fato. Bom, vamos agora pras cenas. Vamos criar de fato as nossas cenas. Primeiro eu vou criar uma cena chamada, vou criar clicando aqui no maisinho, uma cena chamada Tela PC. Que vai ser exatamente pra eu capturar a tela do meu computador. Agora eu vou criar uma outra cena chamada Tela PC mais Web. Que vai ser a tela do meu computador mais a minha câmera. E agora uma outra cena chamada Webcam, que vai ser a minha câmera grande, né? Então vamos começar aqui pela Webcam. De fato, é uma das mais importantes pra você ter, né? Eu vou colocar aqui no maisinho nas fontes. Vou clicar em dispositivo de captura de vídeo. Você se guia pelo símbolo aqui, o iconezinho, tá? É uma camerazinha. Clica nele e aqui vai pegar qualquer captura de vídeo que tem no teu PC. Uma placa de captura, uma câmera profissional, uma webcam, qualquer uma delas. Vou escrever aqui agora Web. E agora eu vou ter que selecionar qual câmera eu quero capturar de fato. Então vou selecionar aqui a minha webcam C922 Pro da Logitech. Uma webcam muito boa, tá? Tô aqui de lado, botei ela propositalmente de lado. E aqui uma coisa legal é você descer um pouquinho, colocar aqui Resolução e Tipo de FPS. Então põe personalizado e coloca a resolução que você quiser escolher. Se você for botar 1080, 720, depende da sua câmera também. A minha vai até 1080, o PC aguenta, então eu vou botar 1080. FPS pode deixar tudo padrão aqui, formato de vídeo MJPEG é melhor. Não vou me aprofundar muito nesse aqui, porque eu tenho vídeo falando sobre isso. O link tá na descrição. Link configurando essa webcam, melhorando toda ela. Link configurando a webcam no OBS, enfim, fazendo os ajustes necessários. Vou dar um OK. Bom, tá aqui a webcam em tela cheia, grande, que esse vídeo, essa parte aqui é como se eu fosse fazer uma... Uma... A minha tela grande, assim, só falar com o público. Por exemplo, tô aqui gravando, tá? E olha aqui pra câmera, fala um pouquinho, aí volto pra cá pra gravar, mostrar o que eu tô fazendo na tela. É o que a gente vai fazer agora de fato. Então, é mais ou menos esse intuito dessa cena aqui. Agora vamos criar uma cena aqui embaixo, que é a tela do PC. Ou seja, vamos criar aqui, no maisinho, captura de tela. Clica aqui, captura de tela. Exatamente o nome diz, né? Você vai capturar toda a tela do seu computador, do seu monitor. Se você tiver só um monitor, vai capturar o teu monitor. Se você tiver mais de um, uma TV conectada, outro monitor conectado, você pode escolher qual você quer capturar. Clica no OK, vem aqui, já tá no meu monitor principal. Percebe que eu tenho dois, então ele já vai dizer qual é o principal, tá? Eu posso escolher capturar esse ou capturar o outro. O outro tá capturando o meu OBS, eu tô gravando esse vídeo. Mas se eu abrir, por exemplo, aqui o Spotify lá, ele tá capturando o Spotify lá no meu secundário. E captura tudo, tá? Mas eu quero capturar o principal. Aqui eu vou dar um OK. Percebe que agora ele tá aparecendo o meu monitor várias vezes, né? Tá dando esse efeito de loop aqui, como se tivesse, ó. O meu monitor capturando o meu monitor, que tá capturando o meu monitor. Então, parece aquele efeito de elevador, quando você entra e tem espelho na frente e atrás. Ou barbearia que tem espelho na frente e atrás, é tipo isso. Então, caso você queira redimensionar isso, é só você diminuir um pouquinho, botar aqui. Aí, por exemplo, eu quero botar na tela, quero estender a tela toda. É só você clicar nela e apertar Ctrl F, que ele já vai pro tamanho original, vai pro tamanho padrão da tela, beleza? Bom, essa é a nossa captura de tela. Isso aqui captura exatamente tudo que você mostrar aqui no teu PC, ele vai mostrar. Mas agora eu quero capturar um programa específico. Quero capturar só um navegador, só um programa. Como é que eu faço? Primeiro de tudo, tem um programa aberto, já que você quer capturar, é importante. E aí você vai clicar no maisinho, captura de janela. Chegando aqui no captura de janela, você vai escrever o nome do programa. Eu vou dar um exemplo do Chrome, né, que é o navegador. Chrome. Tem um ok, ele já vai aparecer aqui a captura de tela que eu tô fazendo. Se eu abrir aqui o navegador, já vai mostrar tudo que eu tô fazendo. Eu vou abrir aqui o Instagram, por exemplo. Já apareceu aqui o meu Instagram, inclusive se você não me segue aqui, ó. Eu posto bastante vídeo, bastante Reels ensinando, vídeos curtos. Eu posto bastante dica aqui no canal. Então se você não me segue, o link tá aqui abaixo na descrição. É o meu nome, Vox Manho. Fica à vontade pra chegar lá. Bom, tá capturando aqui o meu Instagram e eu posso escolher o que eu quero capturar. Mas percebe que aqui embaixo não tá com tela cheia, né. Tá com esse borrão preto. O que eu posso fazer? Eu posso clicar na captura do Chrome aqui. Apertar Shift e arrastar pra baixo. Ele dá uma leve esticada. Se você quiser fazer uma gambiarrazinha assim. Ou você faz na opção 2. Aperta Ctrl Z pra voltar. Aí clica na janela do Chrome. Abre o Chrome. E lá no próprio Chrome, ou no que você estiver usando, aperta F11. Que ele vai entrar no modo tela cheia, tá. Ou então você vem aqui nos três pontinhos. E aqui coloca tela cheia. Ele vai entrar na tela cheia e agora já tá capturando o programa inteiro em tela cheia. Tá bom? Bom, feito isso, vamos aprender agora a capturar um jogo. Como é que funciona se eu quiser capturar o meu jogo? Percebe que eu cliquei aqui no olhinho que eu posso deixar capturado e só esconder o que tá aparecendo. Então ó, vamos supor que eu quero capturar. Que eu não quero mostrar agora o Chrome. Quero só mostrar a tela do meu PC. Pra não ter que excluir essa fonte do Chrome e adicionar de novo, eu só clico no olhinho e ela fica invisível. O mesmo serve pra captura de tela, tá. Se tivesse alguma outra coisa aqui. Então tirei as duas e agora eu vou capturar um jogo. Lembra, você tem que estar sempre com o jogo aberto pra ele poder ser capturado. Então clica no maisinho e agora vem aqui em captura de jogo. E escreve o nome do jogo que você quer ou deixa a sua captura de jogo. Dá um ok. Aqui agora você tem que entender que tem duas formas de capturar o seu jogo. Uma é mostrando o jogo em tela cheia. Qualquer jogo que tiver em tela cheia vai ser capturado. Que é essa opção aqui. Independente do jogo que você abrir, se ele estiver em tela cheia, no modo tela cheia no jogo, ele já vai aparecer aqui. É legal isso, mas eu gosto de capturar específico. Que é você clicar nele. Vem aqui em capturar janela específica. E aqui na janela é igualzinho a captura de janela que eu ensinei pra vocês. É só você abrir o jogo e ele vai aparecer aqui o jogo. Vamos supor que aqui onde está escrito o Spotify fosse o FIFA. Aí eu só venho aqui, clico no Spotify. Seria o FIFA. E ele já vai aparecer aqui igualzinho a captura do Chrome que eu fiz pra vocês. Feito isso, agora a gente vai fazer a tela e o webcam. Então eu vou vir aqui em captura de tela. Tem um atalho pra você não ter que fazer tudo de novo, né? Você vem aqui na cena anterior. Clica na captura de tela. Botão direito, copiar. Vem na tela PC mais web. Botão direito, colar. Ctrl-C, Ctrl-V. Clássico. Pode fazer isso com qualquer cena, qualquer fonte, beleza? Bom, agora eu quero adicionar a minha webcam. Vou clicar no maisinho. Dispositivo de captura de vídeo. Eu posso criar uma nova, tá? Ou venho na minha própria webcam existente. Reutilizar a existente. Seleciono ela e dou um OK. Já tô aqui eu novamente, grandão. Só que agora eu não vou ficar em evidência. Eu quero ficar menorzinho pra poder mostrar a tela do PC. E eu, como você tá vendo aqui no meu vídeo. Então eu vou vir aqui pra baixo, ó. Reduzir ela. Botar ela no lugar que eu quiser. Tá, tá aqui basicamente. Vou gravar o meu vídeo. E agora, hum, não gostei desse quadradão branco aqui aparecendo. Essa cortina toda aparecendo. Tem duas opções. Ou você muda a câmera de lugar pra ficar melhor. Ou você faz isso aqui que eu vou ensinar pra vocês agora. Aperta Alt. E aqui você faz um cortezinho preciso pra capturar só o que você quer. Beleza? Vamos supor que eu não queira usar a minha webcam aqui no lado esquerdo. Eu quero usar ela no lado direito. Então tá, coloquei no lado direito. Mas como a minha webcam tá posicionada aqui, parece que eu tô olhando lá pra fora. Então o legal é eu olhar pra dentro da tela que eu tô capturando. Eu vou clicar em cima dela. Botão direito. Vou clicar em transformar. E inverter na horizontal. Agora, perfeito. Eu tô capturando o OBS e tô olhando pro OBS. Por mais que eu não esteja de fato assim. Ele só inverteu, deu uma espelhada. Beleza? Então é assim que você captura. Agora vamos pra parte importante que é a parte interna do OBS. Que é a parte de áudio. A parte de configuração interna. Que faz toda a diferença na sua gravação. Agora aqui vamos configurar a parte de gravação do seu PC. A parte interna. Resolução, bitrate. Tudo isso que é o que mais importa pro teu vídeo ficar bom. Eu apaguei aqui as telinhas pra poder não ficar esse coisa infinito aqui. Pra ficar mais fácil a visualização. Vou clicar aqui em configurações. Aqui no geral não tem muito o que mexer. Transmissão. Esse vídeo não é sobre transmissão. Então se você quiser aprender a fazer live no OBS. Configurar tudo. Eu tenho um vídeo super atualizado aqui em 2023. O link tá aqui no card. É só você assistir como configurar o seu OBS Studio do zero pra fazer uma live. Tá bom? Aqui é a configuração. Eu sempre recomendo você mudar o modo de saída simples pro avançado. Clicando aqui ele vai abrir a aba de transmissão. Mas a gente não quer falar de live. A gente quer falar de gravação. Então eu vou clicar aqui em gravação. Tipo padrão. Certo? Tá? Aqui caminho de gravação. É onde ele vai enviar o seu vídeo assim que ele acabar de gravar. Por exemplo. Acabei de gravar aqui. Parei de gravar. Onde que esse vídeo vai tá? Eu vou ter que procurar no PC inteiro? Não. Você cria uma pastinha específica pra onde você quer enviar esse vídeo. Como eu tenho aqui ó. Se eu subir aqui. Tem aqui gravações OBS. É onde eu envie todos os meus vídeos que eu gravo. Basta você criar uma pastinha e colocar aqui. Selecionar ela que ele já vai mandar direto. É muito bom isso e ficar muito mais organizado. Formato de gravação. Por padrão já vai vir em MKV. MKV tem que converter pra editar. Enfim. Dá um trabalho chato. Não vale a pena. Então coloca MP4 que é o padrão. Tá? E que agora codificador você coloca no seu codificador de preferência. Eu gosto de usar o da placa de vídeo. Depende muito da configuração do teu PC. E depende muito do que você vai gravar. Isso aqui é 100% dependente disso que eu falei. É a configuração do teu PC, da sua internet e do que você vai gravar. Então a minha placa é da NVIDIA. Então tá aqui. NVIDIA NVENC é H264. E aqui se eu quiser o meu processador é o X264. Então o seu vai dar mais ou menos a mesma coisa. Depende da sua placa de vídeo e do seu processador. Quem dimensionar a saída não faz isso. Não clica nisso. Aqui a gente desce um pouquinho. E configuração do encoder. Taxa de bits. CBR é constante bitrate. Eu acho que esse aqui é o melhor de todos pra você gravar. É o mais comum. Deixa em CBR. Taxa de bits. Você pode aumentar isso aqui. Se o seu PC for ruim e a internet também for ruim. Você deixa até 10 mil, tá? Testa até 10 mil. Como é que vai ser? Mas o meu PC é bom. A internet é boa. Então eu costumo colocar 50 mil. Hoje em dia eu tô gravando até com 60. E o vídeo tá saindo bom. Então isso aqui também é teste, tá? Eu recomendo você botar de 10 mil até 60 mil. Aí você vai testando. Se ficar lagado, se ficar ruim. Você vai diminuindo de mil em mil. De 5 mil em 5 mil. Vai testando de acordo com o seu PC. De acordo com o que você tá gravando também. Exame claro. De acordo com a sua internet. Intervalo de keyframe. Eu gosto de deixar no automático, tá? Deixar no zero mesmo. Que é automático. Mas muita gente também recomenda colocar no 2. Aí testa ver o que fica melhor pra você. Eu gosto de botar no automático. Pré-definição. Isso aqui também depende da sua configuração. E do que você for gravar. Vamos supor que o meu PC é médio. Eu vou gravar uma gameplay absurda. Super pesada. De Call of Duty. Não vou botar no mais alto, né? Vou botar no boa. No médio. No baixo. Pra poder não ficar uma coisa muito lagada também. Senão ele não vai aguentar. Mas se o meu PC é muito bom. Eu vou gravar uma videoaula no YouTube. Um tutorial. Enfim. Uma entrevista. Não tem porque eu botar isso no baixo. Porque isso não pesa nada. 3 perguntinhas. Configuração do teu PC. Sua internet. Quanto os mega tem. E o que você vai gravar, tá? Então pensa nisso. Responde essas 3 perguntas. E vai na parte do bom senso aqui. Se eu recomendo você deixar no boa ou no médio. E vai testando. Bom. Ajuste. Deixa em alta qualidade. Tá? E aqui modo múltiplas passadas. É simplesmente passada única. É o piorzinho. 1 quarto da resolução. Ele pega um pouco menos a resolução. E 2 passadas é a resolução total. Se o seu PC é muito bom. Tudo isso que eu falei. Deixa no top. E é isso. Feito isso. Não tem muito mais o que mexer. Agora a parte de áudio. É a parte importantíssima. Muita gente ensina você vir aqui nas cenas. Adicionar microfone por aqui. E captura de áudio por aqui. Eu acho a maior besteira do mundo você fazer isso. Vem aqui em configurações. Áudio. E aqui você adiciona exatamente o que você quer usar. Ou seja. O seu fone de ouvido, né? Onde que o som vai ser reproduzido. Então eu vou botar aqui meu headset. Tá? E aqui áudio microfone. Qual microfone eu vou usar. Então eu vou botar aqui o microfone Yet Classic. Que é o que eu uso. E aqui apliquei. Já tá aparecendo aqui embaixo o meu microfone sendo gravado. E é assim que funciona. É assim que tem que ser. Tá? Se você botar de cena em cena. Tem que botar em todas as cenas. Só vai pesar mais. É desnecessário. Então também a taxa de amostragem. Coloca a taxa de amostragem do seu fone, né? Do seu dispositivo. Aqui em vídeo. É a parte de resolução. Que você vai entrar na parte de resolução de base. É onde você vai colocar a resolução no seu monitor. Então você coloca a resolução no seu monitor. O meu é 1920x1080. E aqui eu recomendo você colocar a mesma pra gravação. Então coloca a mesma. Pra ele não ter que redimensionar e ficar mais fluido. Tá? E aqui valores comuns de FPS. Deixa assim mesmo. E você vai gravar de acordo com o que você vai gravar. De acordo com o seu PC. Sempre vai ter que fazer aquelas três perguntinhas. Então aqui. Vou gravar uma videoaula. Vou gravar uma videoconferência. Um tutorial. Pode deixar em 30 FPS. Não precisa mais que isso. Vou gravar uma gameplay. Um jogo muito fluido. Uma coisa que mexe muito. Aí eu mudo pra 60, tá? Então vou deixar aqui em 60 mesmo. Ou deixa tudo em 60. Se o seu PC for bom. Também não vai matar ninguém. Só tipo. Vai puxar um pouquinho mais. Mas também. Mal não vai fazer. Bom. Tecla de atalho. Isso aqui é papo pra outro vídeo. Acessibilidade de papo pra outro vídeo. É que no avançado. Prioridade de processo. Coloca ou no normal. Ou acima do normal. Tá bom? Pro OBS dar uma puxada a mais no seu PC. Pra ele ficar com mais qualidade. Mais desempenho. Aqui em vídeo. Você só muda aqui. Espaço de cor. Se você tem placa de vídeo da NVIDIA. Muda pra SRGB. Se você não tem. NX709 mesmo padrão. Faixa de cores. Limitado ou completo. Testa. Ver o que você prefere. Eu gosto de deixar em completo. Dizem que placa de vídeo da NVIDIA. É pra usar no completo. Se não for NVIDIA. Usando no limitado. Mas isso aqui. Já testei em várias configurações. Já configurei muito PC. E a imagem de teste mesmo. Não muda muito no desempenho. Gravação. Não precisa mexer em nada. Transmissão também. Nesse papo pra esse vídeo. E aqui é legal você desativar. Essa opção aqui. Pra evitar bug. Tá? Então evitar bug. Aqui nesse caso. É legal. Então aqui. Feito isso. É só clicar em OK. O OBS vai reiniciar. Porque ele desativou aquela função. O OBS vai reiniciar. E pronto. Tá gravado aqui. Nosso microfone tá saindo. A captura de tela tá funcionando. Agora nosso microfone tá saindo. A captura de tela tá funcionando. Tela do PC. Mais webcam. Tá tudo funcionando bonitinho. Agora é meu filho. É só você dar like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Que eu sei que eu te ajudei a gravar o seu vídeo. E agora vai gravar o seu vídeo. Vai ser feliz. Eu vou ficando por aqui. Sem mais enrolação. Vou te indicar um vídeo aqui. Que eu tenho certeza que vai te ajudar. Porque muitas vezes o OBS buga no PC da galera. Configura errado. Eu vou te ajudar a resolver problemas de tela preta no OBS. Que significa quando o OBS não captura. O que você botou pra ele capturar. Então o link tá aqui. Vai lá resolver o teu problema. E gravar o teu vídeo. Pra gente ganhar dinheiro. E fazer sucesso na internet. Valeu. Até a próxima.